Muito bem gente, estamos aqui na Avenida Joaquim Cunha, na rotatória onde dá o fórum. Nesse momento um acidente, pode ver que tem muitos populares por aqui. E a gente vai chegando aqui mostrando para vocês, infelizmente, um veículo. Está aqui, tem um senhor ali, um carro. Chegando aqui, várias motos. Nesse momento agora, vou mostrar para vocês aqui, bateu, a carreta está parada aqui. É você que está nos assistindo nesse momento. Infelizmente, mais um acidente que ocorreu aqui, em Mirassol do Oeste, na Avenida Joaquim Cunha. O Uno bateu no veículo, nesse momento, olha a sua situação, como é que está. Vamos ver aqui. Ficou tudo aqui, bateu no pneu. A gente vai mostrar para vocês aqui, várias pessoas aqui. Está por veículo. Onde pegou no pneu do caminhão. A marca aqui. O veículo. Isso aqui é uma carreta. O cavalo não está aqui, só está sancionado. E aqui vai o sol passando, né? De um jeito que teve. A batida bem... Enfimcado, né? Está aqui o veículo Uno, o pessoal está aqui agitando. De um jeito, tudo tranquilo. A gente vê aqui, olha. O para-brisa do veículo. Vamos aguardando também. Vamos. E ver a situação que ficou. Essa é a situação de mais um acidente. Estão envolvendo aí um peixe. Onde é uma carreta bem próxima à rotatória da Avenida Jacu Cunha. Está aqui a situação. O cara não pode ir no carro, ele não sabe. Isso aí é parado. A traca está aí, ó. A traca está aí, papai. Não precisa da barra que todo mundo quer avisar, só que pega o parado.